Queridos amigos e irmãos, na exortação apostólica do Papa Francisco, a alegria do Evangelho, ele fez questão de aprofundar o querigma, aquele que nós chamamos o primeiro anúncio, aquele anúncio que desperta a fé naquele que não conhece o Senhor. A evangelização, ela se dá, antes de tudo, através do querigma. O mandato missionário do Senhor inclui o apelo ao crescimento da fé, quando diz, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Daqui se vê claramente que o primeiro anúncio deve desencadear um caminho de formação e de amadurecimento. Não é suficiente o primeiro anúncio, temos que depois dar passos para que este conhecimento possa se aprofundar. A evangelização também procura o crescimento, o que implica tomar muito a sério em cada pessoa o projeto que Deus tem para ela. Cada ser humano precisa sempre mais de Cristo, E a evangelização não deveria deixar que alguém se contente com pouco, mas possa dizer com plena verdade, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Isto é, houve um crescimento, um amadurecimento da fé. Aquela fé inicial se tornou madura. Não seria correto que este apelo ao crescimento fosse interpretado exclusiva ou prioritariamente como uma formação doutrinal. Nós temos que cumprir aquilo que o Senhor nos indicou como resposta ao seu amor, Sobressaindo, junto com todas as virtudes, aquele mandamento novo que é o primeiro, o maior, o que melhor nos identifica como discípulos. É este o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. É evidente que quando os autores do Novo Testamento querem reduzir a mensagem moral cristã a uma última síntese, ao mais essencial, apresenta-nos a exigência irrenunciável do amor ao próximo. Quem ama o próximo cumpre plenamente a lei. É no amor que está o pleno cumprimento da lei, diz São Paulo na Carta aos Romanos. De igual modo, São Paulo, para quem o mandamento do amor não só resume a lei, mas constitui o centro e a razão de ser da mesma, diz, Toda a lei se cumpre plenamente nesta única palavra, ama o teu próximo como a ti mesmo. E as suas comunidades, Paulo apresenta a vida cristã como um caminho de crescimento no amor. O Senhor vos faça crescer e superabundar de caridade uns para com os outros e para com todos. Também Santiago exorta os cristãos a cumprir a lei do reino de acordo com a Escritura. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Acabando por não citar nenhum preceito. Quer dizer que o conhecimento de Jesus não é um conhecimento racional. Deve nos levar a uma vida de amor. Nós podemos dizer que aquele anúncio do querigma de Deus que nos ama e nos salva, se concretiza em nós quando nós vivemos o mandamento do amor. Entretanto, este caminho de resposta e crescimento aparece sempre precedido pelo dom, porque o antecede aquele outro pedido do Senhor, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A adoção como filhos que o Pai oferece gratuitamente e a iniciativa do dom da sua graça são a condição que torna possível esta santificação constante que agrada a Deus e lhe dá glória. É deixar-se transformar em Cristo, vivendo progressivamente de acordo com o Espírito. Como é que se dá este crescimento? Se dá através da educação e a catequese. Ambas estão a serviço deste crescimento. Já temos à disposição vários textos do Magistério, subsídios sobre a catequese, preparados pela Santa Sé, que visam este crescimento. Nós voltamos a descobrir que também na catequese tem um papel fundamental o primeiro anúncio, ou como nós dizemos, o querigma, que deve ocupar o centro da atividade evangelizadora e de toda a tentativa de renovação eclesial. O Papa diz que o querigma é trinitário. É o fogo do Espírito que se dá sob a forma de línguas e nos faz crer em Jesus Cristo, que, com a sua morte e ressurreição, nos revela e comunica a misericórdia infinita do Pai. Na boca do catequista, volta a ressoar sempre o primeiro anúncio. Jesus Cristo ama-te. Deu a sua vida para te salvar. E agora vive contigo todos os dias para te iluminar, fortalecer e libertar. Quando falamos de primeiro anúncio, não significa que o mesmo se situa no início e que, em seguida, se esquece ou substitui por outros conteúdos que o superam. Vamos dizer que é o primeiro em sentido qualitativo, porque é o anúncio principal. Aquele que sempre se tem de voltar a ouvir de diferentes maneiras e aquele que sempre se tem de voltar a anunciar de uma forma ou de outra durante a catequese, em todas as suas etapas, em todos os seus momentos. Por isso, também, o sacerdote, como a Igreja, deve crescer na consciência da sua permanente necessidade de ser evangelizado. Não devemos pensar que, na catequese, o querigma é deixado de lado em favor de uma formação supostamente mais sólida. Nada há de mais sólido, mais profundo, mais seguro, mais consistente, mais sábio que esse anúncio. Deus te ama. Toda a formação cristã é, primariamente, o aprofundamento deste anúncio, que se vai cada vez mais e melhor fazendo carne, que nunca deixa de iluminar a tarefa catequética e que permite compreender adequadamente o sentido de qualquer tema que se desenvolve na catequese, no trabalho de evangelização. É o anúncio que dá resposta ao anseio de um infinito que existe em todo o coração humano. A centralidade do querigma requer certas características do anúncio que hoje são necessárias em toda parte, que exprima o amor salvífico de Deus como prévio à obrigação moral e religiosa, que não imponha a verdade, mas faça apelo à liberdade, que seja pautado pela alegria, o estímulo, a vitalidade e uma integralidade harmoniosa que não reduza a pregação a poucas doutrinas, por vezes até filosóficas, mais do que evangélicas. Isto exige do evangelizador certas atitudes que ajudam a acolher melhor o anúncio. Quais são as atitudes do evangelizador? Proximidade, abertura ao diálogo, paciência, acolhimento cordial, que não condena. Outra característica da catequese que se desenvolveu nas últimas décadas é a iniciação mistagógica. A palavra mistagógica vem da palavra mistério, o estudo do mistério, que significa essencialmente duas coisas, diz o Papa. A necessária progressividade da experiência formativa, na qual intervém toda a comunidade, e uma renovada valorização dos sinais litúrgicos da iniciação cristã. Muitos livros ainda não se deixaram interpelar pela necessidade de uma renovação, neste sentido de entrar dentro do mistério, que poderia assumir formas muito diferentes de acordo com o discernimento de cada comunidade educativa. O encontro catequético, diz o Papa, é um anúncio da palavra e está centrado nela, mas precisa sempre de uma ambientação adequada, de uma motivação atraente, do uso de símbolos eloquentes, da sua inserção no amplo processo de crescimento e da integração de todas as dimensões da pessoa num caminho comunitário, de escuta e de resposta. Nós percebemos quanto é importante este primeiro anúncio, como ele deve se desenvolver, como ele deve levar a pessoa à plena maturidade. Que nós possamos acolher em nós esta bela notícia, que nós possamos partilhá-la com os outros, que possamos aprofundá-la através de todo o trabalho catequético que a Igreja oferece. E Deus abençoe a todos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.